É o Bis, Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Menor de idade, de 15 já tá na boca Tá com o som da faculdade, de vida louca Um 5x7 no asfalto, bandido pós-graduado Desde pequeno embaçado, melhor não pisar no carro Sua mãezinha toda noite a chorar Meu Deus, será que o meu filho vai voltar? É várias crueldades, a violência é auge Por toda a cidade é várias trairagens Tá no corre em busca das notas de cem De só por luxo apenas, só quer viver bem E respeitando sempre vai ser respeitado É o certo pelo certo acima, é o correto Contra o sistema, mas o poder paralelo O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor tu chegar devagar, mas não tá se complicando O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor tu chegar devagar, mas não tá se complicando Menor de idade, de 15 já tá na boca Tá com o som da faculdade, de vida louca Um 5x7 no asfalto, bandido pós-graduado Desde pequeno embaçado, melhor não pisar no carro Sua mãezinha toda noite a chorar Meu Deus, será que o meu filho vai voltar? É várias crueldades, a violência é auge Por toda a cidade é várias trairagens Tá no corre em busca das notas de cem De só por luxo apenas, só quer viver bem E respeitando sempre vai ser respeitado É o certo pelo certo acima, é o correto Contra o sistema, mas o poder paralelo O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor tu chegar devagar, mas não tá se complicando O menor cria de favela hoje que tá comandando Melhor tu chegar devagar, mas não tá se complicando E aí Obrigado.